Malae Malae o Malae Coleção Malae 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 M Amém. 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 Cegu da Dede! Cegu da Dede! La Passe! Cegu da Dede! Cegu da Dede! Cegu da Dede! Kegu da Dede! Cegu da Dede! Cegu da Dede! Segu da Dede! Cegu da Dede! Cegu da Dede! Cegu da Dede! Ahhh! Eh! Shaki Ouê! Heheheheh! Melodie mediu na! Salua goha o Passe! Abenize letto mo blancha! Sogo ken kenko! Sogo ken kenko! Senilo le la Passe! Sogo ken kenko! Não vou domer nem a passe, mangonu a passe, vaciozzi Membulebe, soube o quenquen, membulebe, não me monei a passe Udilei a passe, soube o quenquen, membulebe, ele é feia a passe Soube o quenquen, soube o quenquen, soube o quenquen Male, male, ou male, coleção, a passe Male, male, ou male, coleção, a passe A passe, a passe, a passe A passe, 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 a